Três Lagoas segue aí com o setor imobiliário aquecido, viu? O momento se mostra favorável para negociar vendas, compras ou até mesmo para locações. Vamos acompanhar aí na reportagem da Daiane Oliveira. Três Lagoas segue com o setor de vendas e locações de imóveis consolidado. As variações de valores na hora de alugar, comprar ou vender se tornaram mais favoráveis em 2020. E em 2021, o mercado segue em alta. Ano de pandemia foi um ano atípico, dois anos de pandemia foi um ano atípico. Mas a gente nunca deixou de ter esse mercado muito sólido, né? Então, tanto locação quanto venda não iam ser diferentes, né? Três Lagoas passa por um momento muito bom, diferente de outras cidades do país. A gente está com prospecção de crescimento e isso daí o mercado acompanha. E a gente só tem boas notícias e bons investimentos para cá. Enquanto alguns pensam em sair do aluguel, a procura por locações ainda é alta, pois condições favoráveis são oferecidas aos inquilinos neste momento de pandemia. De fato, como a situação do país, do mundo todo nessa pandemia é uma situação que mudou a vida de todo mundo, não tem sido aplicado na grande maioria dos contratos. O que hoje as pessoas estão aplicando é uma parcela do IPCA e um meio termo entre os dois, tá? Não tem se aplicado o IGPM na sua totalidade, se mesmo fechamos em 39%, 40%. Então, quer dizer, não se faz, não se fecha nesse montante, né? Mas você tem que aplicar um meio termo ali, um bom senso, né? Para que continue uma relação contratual bacana, para que o inquilino também consiga honrar com os aluguéis. Isso daí deve existir um bom senso entre ambos, tanto o proprietário quanto o inquilino. Até mesmo as atividades home office, diante da necessidade de isolamento social, fez com que a procura por imóveis aumentasse. Temos casas em condomínio fechado que hoje não tem disponibilidade, né? Antes da pandemia tinha, hoje não tem mais. Isso daí muda um pouco os valores, a pandemia mudou um pouco isso, né? Hoje as empresas estão possibilitando as pessoas trabalharem home office. Hoje a casa se tornou um ambiente muito procurado. O mercado de imóveis se mantém aquecido, pois em muitos contratos são aplicadas taxas mais flexíveis na hora de fechar um negócio. Mesmo com o aumento da taxa percentual de juros básica, a chamada Selic, o momento é favorável tanto para quem compra, como também para quem vende. Está favorável para ambos, tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo. Então, justamente essas taxas de juros a Selic que reduziu e as taxas do banco, também dos bancos, reduziram muito. A oportunidade, o crédito que os bancos estão fornecendo contribuiu muito para alavancar as vendas dos imóveis. O cenário atual tem mostrado que Três Lagoas anda na contramão de outras cidades, de acordo com a avaliação do empresário Igor Souza. E a expectativa é otimista em relação aos próximos meses. O mercado imobiliário vem tendo uma crescente muito boa, principalmente em Três Lagoas. Falo que Três Lagoas está sendo atípico até que em outros municípios. Nós estamos tendo um crescimento muito expressivo na parte de vendas de imóveis, imóveis em construção, construção de imóveis até, e inclusive imóveis prontos também. O que tem contribuído para isso também são as taxas de juros de financiamento, que reduziram muito, significativamente. Isso contribuiu para que as pessoas, muitos, migrassem das ações, de investimentos, e fossem para o imóvel, que é algo mais sólido, mais concreto. Então, isso contribuiu muito. Nós acreditamos que vai continuar nessa crescente que está acontecendo, e isso vai se perdurar por muito tempo.